Bom, antes de começar esse vídeo, enquanto você assiste, responde nos comentários pra mim, por favor. Eu tenho muita curiosidade, eu quero saber quanto tempo você fica na Netflix escolhendo filmes. Você fica mais tempo escolhendo do que assistindo? Você fica mais de 15, mais de meia hora, mais de uma hora escolhendo? Deixa nos comentários que eu quero saber, ok? Mas eu estou aqui hoje, pelo menos, pra acabar com esse problema. Por isso que você tem que ficar nesse canal, tá? Eu tenho aqui uma lista dos melhores filmaços pra você assistir hoje na Netflix, sem perder o seu precioso tempo. Fica comigo até o final, mas antes já vou começar com um filme que eu gosto demais, que eu acho um perfeito filmaço, que se chama Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata. O nome é meio esquisito, meio grande, mas tem uma história muito interessante em torno desse nome. É um filme de 2018, que está na Netflix, muito bom, que tem uma história muito interessante, e tem uma escritora que trocava correspondências com um grupo numa ilha dominada pelos alemães na época. Ela decidiu ir até essa ilha pra conhecer essa galera, e aí quando ela chega lá, ela conhece o tal grupo que é a Sociedade Literária e a Torta de Casca de Batata, que foi um nome dado, meio de uma forma improvisada, após uma blitz ali dos alemães. É muito interessante a história. Em torno dessas leituras, eles vão passando por uma autodescoberta, onde eles vão um ajudar o outro a entender as incertezas da guerra, superar tudo o que está acontecendo naquele momento, nesses momentos drásticos. É um filmaço, pessoal. Assistam que vocês vão gostar demais. Gostaram dessa dica? Fica até o final, que tem mais sete filmes que eu vou te indicar. Mas antes de mais nada, manda o seu like, fica com a gente nesse canal, pessoal. É com muito prazer que eu estou aqui toda semana pra te indicar filmes e séries. Então, não pense mais e se inscrevam nesse canal, ative o sino de notificação e fique com a gente até o final desse vídeo, beleza? O próximo é um documentário que se chama The Last Days. É um filme documental, na verdade, de 1998. E esse aqui é dos melhores. Isso daqui é coisa fina, pessoal. Dirigido pelo Steven Spielberg, ganhou Oscar de melhor documentário na época. É considerado um dos documentários mais impactantes. O filme se concentra na história de cinco sobreviventes do Holocausto na Europa, onde nós temos aqui judeus e ciganos, onde eles vão contar como eles sobreviveram, contar os dilemas. E vai mostrar toda a trajetória deles que eles passaram ali em meio à Segunda Guerra. De uma forma muito interessante, com esses depoimentos que são muito emocionantes, na verdade. Onde vai dar voz pra essas pessoas. E também pra não deixar esquecer a história dessas pessoas, que é muito importante para as próximas gerações. É muito emocionante The Last Days, vale muito a pena. É um filme documental dos melhores que eu já vi. Só manda play na Netflix que tá lá te esperando, beleza? O próximo é Relatos do Mundo. É um filmaço também de 2021 que vale muito a pena na Netflix. Estrelado pelo Tom Hanks. Aqui nós temos uma trama que se passa em 1870. É um velho oeste, na verdade. Um ex-soldado da Guerra Civil, que é interpretado pelo Tom Hanks. Que ele tem ali uma missão, um emprego, digamos assim, se a gente pode dizer. Que é passando pelos lugares para ler as notícias. Então ele é como se fosse uma espécie de mensageiro. Mas eis que em uma de suas viagens, ele acaba encontrando uma menininha de 10 anos, que não consegue se comunicar. Logo ele percebe que ela foi criada por uma tribo. Então ela tem uma comunicação muito diferente. Ela está totalmente perdida na vida. E eis que eles acabam desenvolvendo um laço. E ele acaba tendo a ideia de levá-la para os parentes mais próximos. E aí eles vão passar por uma jornada perigosa em terrenos hostis. É muito legal. Uma construção de mundo muito bem feita nesse filme. Com atuações ótimas. Relatos do Mundo é um filmaço na Netflix. Um dos melhores para você assistir hoje. Vale a pena demais mandar o play também nesse filme. Antes de continuar, a lista de tudo fica no final do vídeo com os nomes, as datas, os nomes originais. Tudo para te deixar confortável aí, beleza? O próximo é o Despertar de uma Paixão. Não confunda com o Diário de uma Paixão. Que eu também gosto do Diário de uma Paixão. Mas o Despertar de uma Paixão para mim é muito melhor. Esse filme é de 2006. É um drama de época. Muito bonito. Uma história muito interessante. Muito bonita também. E a trama segue o casal Kit e o Walter. E eles são mandados para a China. Na verdade, o Walter vai precisar trabalhar. Ele é enviado como médico para trabalhar em uma aldeia na China. E a esposa dele, quando chega lá, ela fica muito deslocada de tudo. Ela fica praticamente sozinha. O idioma também dificulta muito tudo o que ela quer fazer. Ela não consegue se adaptar. Eis que ela acaba tendo um caso com um cara lá. E isso vai desencadear alguns problemas. O Walter logo começa a pensar em eles irem para mais longe. Eles vão para um outro lugar. Onde ali eles vão ter que enfrentar os problemas. E tentar dar um jeito de uma vez por todas no que vai acontecer com o relacionamento deles. É um filme muito bonito de época. Com uma fotografia maravilhosa. Com atuações muito boas. Especialmente pela Naomi Watts e também pelo Eduardo Norton. Que está ótimo no papel. Despertar de uma paixão. É um filme muito bom. Um filmaço que está agora na Netflix te esperando. E é de 2006. O Rei é o próximo filme que eu vou te indicar. De 2019. Filmaço de época, pessoal. Um drama histórico. E imagine a produção. Uma produção bem feita. A produção desse filme é completamente incrível. A trama segue o jovem Rei Enri V. Que agora tem que assumir o trono do pai após o falecimento do pai. E logo aparecem todos os debates e os dilemas em torno dessa sucessão. Que tem muita responsabilidade. Gera muita responsabilidade. Só que o Rei Enri tem um jeito totalmente diferente. Ele inclusive não concordava muito com algumas atitudes do pai. Mas ele tem que demonstrar responsabilidade. E também a ética moral em torno de algumas coisas. E logo vem os debates e as responsabilidades dessa nova geração que vem. Ao mesmo tempo tendo conflitos com a galera mais antiga. É um filme muito bom. É uma produção épica. Mas não é um filme épico de batalhas épicas. Mas é um filme que ele tem um arco dramático. O ponto alto do filme é o arco dramático. E todos os dilemas que o Rei passa em tudo que ele tem que fazer. Mas é bem legal. É um filme muito bom. Que foi muito elogiado pela crítica na época. Tendo mais de nota 7.3 no IMDB. É um filmaço que vale muito a pena. O Rei de 2019. Meu, um filmaço. Pode assistir sem medo, beleza? Agora se liga nesse. Chegou na última semana. Sensacional. De 2001. A Viagem de Shihiro. Pensa numa produção maravilhosa. Um anime sensacional. Considerado um dos melhores de todos os tempos. Premiado também. Com uma animação perfeita. Com uma história incrível. A história segue a jornada de Shihiro. Que tem que embarcar num mundo cheio de monstros. Fantasias. Mágicas. Enquanto ele busca ajuda para libertar os seus pais. Que foram transformados em porcos. Meu, é muito legal. Inspirador. Uma história muito linda. Cheio de magias e fantasias. Que vale a pena demais. O filme é muito conhecido por ser uma animação de alta qualidade. E vale a pena demais. E chegou na Netflix essa semana. Então se você curte a animação. Essa é pra você. Nessa semana, agora mesmo. A Viagem de Shihiro. Você vai gostar demais. Boemia Rapisodio também é um filme que ainda está na Netflix. Quando ele entrou, eu indiquei. E venho indicar novamente com o maior prazer. Porque eu não sei até quando ele vai ficar. É de 2018. E é uma das cinebiografias mais legais que eu já vi. Porque conta a trajetória. Um pouco do talento também de Freddie Mercury com sua banda. O Queen, né? Em torno de várias, várias coisas acontecendo em meio àquela época. Que já existia um padrão musical estabelecido. Mas o Queen veio quebrando regras. Quebrando padrões. E eles misturavam vários elementos de músicas de ópera com clássico com rock. Inclusive, você vai conhecer um pouco da história da música Boemia Rapisodio. Que é um dos maiores clássicos do rock de todos os tempos. E vai mostrar, na verdade, a ascensão do Queen. De uma forma muito legal. Com atuações maravilhosas. Eu simplesmente não mudaria nada nesse filme. Pra mim, ele é perfeito. E está na Netflix ainda. E vale a pena demais assistir Boemia Rapisodio de 2018. Meu, filmaço. Pra você assistir agora no final de semana. E o próximo e último da lista. É um clássico moderno. Prenda-me se for capaz. Caso você seja um estranho no mundo. É chovendo molhado? Fala desse filme. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Pode ser que você não tenha visto. É um filmaço dirigido pelo Steven Spielberg. Ganhador de prêmios também. Tem o Leonardo DiCaprio. Tem o Tom Hanks. É uma história incrível. E uma história real. Com um tom meio cômico também. Com um tom de aventura. Com investigação em torno do Frank. Que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio. Que era um tremendo vigarista, pessoal. O cara conseguia fazer de tudo. Inclusive, ele entrou até na aviação. Falsificando documentos. Ele tinha uma boa lábia. É uma história incrível mesmo. Justamente por ser real. E o Tom Hanks, ele interpreta o detetive. Que fica atrás dele. O tempo todo. Buscando os rastros dele. É um filme muito legal. Muito dinâmico. Com atuações muito boas. E tem aquela ascensão do Leonardo DiCaprio. Nos anos 2000, né? Ele simplesmente explodiu o cara nos anos 2000. E vale a pena demais assistir. Prenda-me se for capaz. Se você é um estranho no mundo que nunca viu. Deixa nos comentários que eu quero saber. Fico até curioso pra saber. Não fica com vergonha. Pode colocar nos comentários. Que é demais esse filme. Manda a play agora. Que você vai simplesmente amar. Eu tenho certeza, tá bom? Pessoal, espero de coração que vocês tenham gostado dessa lista. Mas eu vou deixar aqui uma lista pra vocês. Não saiam do vídeo de filmes com plot twists e finais de explodir a cabeça. Pense em filmes que vai derreter seu cérebro. Ó, está aqui no cardzinho pra você clicar agora e também começar uma seleção de filmes muito bons. Fiquem com a gente, pessoal. Um beijão no coração de todos. Até a próxima, hein? É nóis. Fiquem com a gente, pessoal.